Um pensamento de Yogananda diz que o mundo não está aí para nos satisfazer e nem para nos ser agradável. Porque a humanidade superfície tem esta ilusão, que o mundo é feito para ela gostar, que o mundo é feito para ela ficar satisfeita, que o mundo é feito para ela ser feliz. Isto é uma grande ilusão, porque quem espera algo do mundo nesse sentido corre o risco de não perceber a realidade presente no momento. Porque o mundo não está aí para nós gostarmos dele e nem para ser agradável para nós. Nós não estamos no mundo para sermos contentados, para sermos felizes. Isto é uma ilusão, principalmente quando chega na hora de desencarnar, que a gente vai ficar diante desta ilusão e vai ver que perdeu a vida atrás destas coisas. Porque o mundo é uma escola. O mundo não é um teatro, um cinema. O mundo não é uma festa. O mundo não é um lugar onde você veio para descansar, para ser feliz, para gozar, achar aprazível. O mundo não é para isto. E quem está aqui para isto está no foco errado, não compreendeu exatamente o que está acontecendo. Porque o mundo é uma escola, é um ensinamento. E no mundo nós temos a possibilidade, temos a oportunidade de nos relacionar com uma grande variedade de energias que só o mundo pode fornecer. Então nós não estamos no mundo para gozar. Nós estamos no mundo para aprendermos a nos relacionar com uma infinidade de energias, com uma infinidade de forças. e aprendermos a lidar com isto. Muito obrigado. Obrigada. 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 Então nós estamos no mundo paraxy transformar para aprender a me analysis e houver poder para aprender a me Obrigado.